Águas Águas não discutem com barreiras Simplesmente ultrapassam Vente e não olha o problema Simplesmente avança pra vencer Porque a alma só descansa no mar E a minha alma só descansa em Jesus E não há barreira que me impeça Vencer com o poder da luz E a minha alma só descansa no mar Filho da promessa Sou mais que vendedor Pois Ele me escolheu Fungindo do Senhor Ele é maravilhoso Vou sem leio e não falte Sigo o curso de ver de rir Hoje está a minha sorte Não vou parar Eu vou correr Não tenho tempo Pra descansar Eu me informe Ao Teu encontro Pois Deus espera no Teu altar Pois Deus espera no Teu altar Eu não vou parar Eu não vou parar Eu vouprfeibывать Eu não amo Eu não vou parar Sou Filho da promessa Não vai ser vencedor Você é inescolhente Dona Jesus do Senhor Ele é maravilhoso Sou sereno e eu forte Vivo justo nesse rio Onde está a minha sorte Ele está vindo Ele está vindo Ele está vindo Ele está vindo O filho da promessa O filho da promessa Ele está vindo O filho da promessa O filho da promessa O filho da promessa O filho da promessa Oh, oh, oh Ele está a vida, Ele está a paz E no curso desse rio Sou filho da promessa Sou filho da promessa Nesta vida, Ele está a paz Fica o curso desse rio Sou filho da promessa Sou filho da promessa Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Aleluia